Eu vou atender todo mundo Eduarda Morena Atendo, minha prima né Então vocês são primas né Mas vocês não se falam né Fala, eu falo com ela, tipo, se fala comigo eu falo Inclusive, mandaram muito pro Instagram do podcast Perguntando por que vocês não se falavam É porque aconteceu um negócio aí né É que, tipo, aconteceu uma coisa Que eu não vou expor aqui porque, tipo, é muito pesada, tá ligado? Foi muito pesado, tipo, eu fiquei muito triste De verdade, Clara sabe o que foi Eu fiquei, tipo, muito triste Foi pesado Eu fiquei muito triste, de verdade, tipo Muito triste, de verdade, tipo Entrar em depressão por causa disso Tipo, eu fiquei muito triste, eu chorei muito Foi muito mais pesado porque vocês são primas, conta mais Sim, foi muito mais pesado porque a gente era prima, sabe? Aí aconteceu isso, eu descobri E infelizmente, né, nem tudo na vida é como a gente quer Mas eu entreguei na irmã de Deus e que a justiça seja feita, né? Por amor do Senhor Ô amiga, mas como vocês são primas É o quê? Tua mãe é irmã da mãe dela? Minha mãe é irmã da mãe dela A família em si não fica meio tentando conciliar Ou aceitar que vocês não se falam mais? Não, a gente não se fala, minha mãe não fala com a mãe dela também Ah, a mãe dela também não fala com... Ah, sim Mas, tipo, eu trato da mesma coisa Se me tratar bem, eu trato bem Se falar comigo, se ligar pra mim, eu atendo Eu não tenho isso, não Meu coração, Deus sabe do meu coração E eu nunca imaginei que ela faria isso comigo, né? Mas fazer o quê, né? Gente, eu fiquei tão curioso, mas... Próximo nome E você, atende a Marela? Atendo, atendo Atendo, tem problema Tranquilo